E aí galera, beleza? Aqui é o Castela E estou trazendo aí um vídeo aí pro canal, um vídeo novo né Nesse grande simulador aí que é o Asseto Corsa Com gráficos realísticos aí galera Como vê aí no vídeo, a apresentação da minha Ferrari 458 Então vamos lá, corre aí em primeira pessoa Vamos lá Como vocês vê, é muito difícil manter o carrinho na pista E aí 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 Mantendo aí a troca de marcha e a redução manual E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Me perdi aí, acelerei demais Tentei reduzir, mas passei direto Passei direto, reduzi aí, mas não deu Tudo bem agressivo, até na redução Mas é isso aí, passei direto, de novo Mas vai por assim mesmo Como todos sabem, jogo de carro não é minha praia Ah galera Jogo de carro não é minha praia Então fica aí Uma dica aí, se quiser jogar um ótimo simulador aí Fica aí o acerto Corsa Tentei manter a redução aí, mas a velocidade não ajudava De vez em quando eu passava direto na curva Mas vai assim mesmo pro ar Vamos dar uma olhadinha no replay Lá vem eu Vixe, quase estourou uma caixa Caixa demais Se vacilar o bicho passa direto E eu acabei de instalar agora esse jogo Né galera Bicho é bonito não velho Bicho é bonito Então vem cair galera Falou, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau